Pai, cura um tempo e reflita Como tem andado sua vida Por um momento tente me escutar Tenho algo pra lhe falar Pare por um tempo e reflita Como tem andado sua vida Por um momento tente me escutar Tenho algo pra lhe falar Existe razão pra viver Existe alguém que morreu por você Toda tristeza ele pode tirar Abra o seu coração e deixe ele entrar Todo vazio que existe em você Deus vai preencher Tanto amor com palavras não dá pra explicar Abra o seu coração e deixe ele entrar Existe razão pra viver Existe alguém que morreu por você Toda tristeza ele pode tirar Toda tristeza ele pode tirar Abra o seu coração e deixe ele entrar Existe razão pra viver Existe alguém que morreu por você Toda tristeza ele pode tirar Abra o seu coração e deixe ele entrar Abra o seu coração e deixe ele entrar